Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto, porque estamos chegando na Páscoa. E, gente, olhem o tamanho da cesta da Cacau Show que eu peguei pra gente conhecer os ovos de Páscoa deles. O melhor, o pior, o mais caro, o mais barato, o mais diferente. Tem muita coisa diferente. Eu vou mostrar pra vocês, juro. Olha isso. Eu não sei se dá pra ter noção do tamanho, mas eu não consegui trazer a cesta pra cima sozinha. Tem muitos ovos. Gente, tem... Olha ali. Tem um ovo que tem até aquele rolinho de pele. Sério, tô apaixonada desde já. Vou abrir aqui com vocês e aí a gente vai provar todos os ovos juntos. Vou falar o valor, vou falar de que que é, vou mostrar o que vem. Tudo, 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 tudo. Já cortei em cima pra abrermos juntos. Meu Deus, tem muita coisa. Muita, muita. Nossa, olha isso. Ai, olha que coisa mais fofa. São ovinhos pequenininhos. O que é isso? O Witcher. Da Netflix. Ai, que demais. Ah, um coelhinho. Gente do céu. O que que é esse? Ovo de chocolate ao leite com recheio sabor brownie com nozes. Ai, papai. Leite condensado. Olha esse aqui. Esse aqui eu amei, tá? Olha isso. Vem com um kit de autocuidado. Amei, amei, amei. Aqui tem zero bocada. Tem muita. Meu Deus. Vem uma bola. Da Chicago Beauty. Meu pai. Gente, enfim. Vou tirar tudo aqui porque é muita coisa. Não tô conseguindo nem gravar direito. É muito grande. Em suma. Agora sim podemos ver tudo o que veio. Então vamos começar. Porque, gente, é muito ovo de Páscoa. Meu Deus do céu. Então vamos começar pra provarmos juntinhos essas delícias de Cacau Show pra Páscoa. Eu já quero começar com esse The Witcher que eu fiquei super curiosa. Eu procurei aqui no site da Cacau Show e é uma caixa The Witcher porta celular. Custa R$64,90. Entendi. Entendi o que que é. Olha isso. Eu sou uma criança, né? Uma coisinha, um brinquedinho, que eu gosto. Olha. O que que é? Pra quem gosta The Witcher vai pirar, né? É um porta celular. Vamos entender o negócio aqui. Vamos entender. Ficas. Ah, entendi. Entendi. Olha. Tem vários andares. E aí você coloca no andar que você quer, tipo uma cadeira de praia. Aí aqui tem a logo, né? Do The Witcher. E aí, olha só que genial. Você pega o seu celular e... Boia. Aí você tá aqui comendo o seu ovinho The Witcher de Páscoa. Assistindo o que você gosta no celular. Gente, amei, tá? Amei. Achei sensacional. R$64,90. Olha, dá pra usar até no canal. Olha que chique. A gente fica aqui conversando. Enquanto isso, fica as informações aqui pra vocês. Achei legal. Enfim, vamos comer um ovinho, né? Que apesar de ser da nossa criança interior amar os brinquedinhos, a nossa Caroline Formigaine, que sou. Já tô aqui salivando em cima do ovinho, né? Então, vambora. Gente. Que cremoso. Olha isso. Jurou. Olha o tanto que é cremoso dentro. Nossa. Apaixonada. Nossa senhora. Eu achei que ou ele fosse só a camada de fora, ou fosse aquele inteirão. Eu não imaginei que ele era cremoso dentro. Que surpresa maravilhosa. Vamos ver o que ele é? Ovinho de chocolate ou leite com recheio sabor brigadeiro. E o brigadeiro, ele vem derretido, tá? Olha. Derretidíssimo. Nossa, que delícia. Amei. Primeiro eu já amei. Tanto o porta celular, né? Que a criança interior amou. Quanto o chocolate que é adulta. A adulta formiga que avalia chocolates. Eles diz que é realmente muito bom. Agora, vamos para um ovão de Páscoa de 280 gramas de leite condensado. Ovo de chocolate ao leite e bombom de chocolate ao leite com recheio de leite condensado. Custa R$ 49,90. Vamos abrir aqui juntos. Juntos, juntos, juntos. Ovão, hein? Gente, muito grande. Ele é realmente grande isso aqui. Gente, acho muito bonito. Acho lindo o ovo de Páscoa assim. Tão perfeitinho. Tão perfeitinho, olha. Né? Tão perfeito, Sint. Tão perfeito. E agora eu destruí. Olha, ele é um chocolate ao leite. Nossa, nossa, nossa. Que delícia. E aí, ele tem o bombonzinho aqui dentro. Agora vai ser cena profissa, tá? A cena profissional dela. Nossa, nossa. Nossa. O leite condensado derretendo na boca. Olha isso. Que delícia. Nossa, juro. Saliva não se contém aqui. Realmente maravilhoso. Tanto o bombom quanto o chocolate. O chocolate é muito gostosinho. Super cremoso. Hum. Amei. Amei demais. Agora, dando um intervalinho neste tanto de açúcar, temos o lacreme zero açúcar. Ele custa R$49,90 e ele é zero adição de açúcar. Ovo de chocolate ao leite, zero adição de açúcar. E bombom de chocolate ao leite com recheio de chocolate ao leite, zero adição de açúcar também. Então vamos abri-lo, prová-lo, né? Sem açúcar. Será que é bom? Sem açúcar pra uma formiga? Será que gosta? BAM, 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 BAM. Ó, esse aqui já é menorzinho. Ele é de 180 gramas. Também tem os bombonzinhos Gente, olha esse chocolate O tanto que é cremoso Olha isso, ele derrete Mentira que não tem açúcar isso Gente, é totalmente igual, completamente igual Nossa, muito bom Tanto que é cremoso, ele derrete na boca Juro, incrível Jamais diria que não tem açúcar Jamais, 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 jamais Se superaram nesse aqui, viu? Realmente, superação Adorei, adorei E o tamanho dele é bom também, né? Porque ele não é tão gigante assim E é zero açúcar, então você come chocada Adorei Agora, voltamos para mais uma caixinha Chama Dreams Collection Custa R$39,90 E tem quatro sabores de ovinhos Vamos lá Vamos provar um por um Começando por Meia casca de ovo de chocolate Ao leite Com recheio de creme de avelã E cobertura de chocolate ao leite Que no caso É este aqui Gente, olha a delicadeza desses ovinhos Tão fofinho Tão bonitinho Olha, eles são pequenininhos Achei muito fofo Gente Tem um crocante no meio Nossa senhora Vocês sabem como eu sou com coisa crocante, né? Eu amo Amo, amo, amo Olha a saliva que não se aguenta ficar dentro da boca Nossa Olha isso Ele é cremoso por dentro E essa partezinha aqui É crocante Nossa É muito, muito bom Meu Deus Chocada, tá? Chocada Começamos bem Agora vamos para meia casca de ovo de chocolate ao leite Com recheio sabor mil folhas E cobertura de chocolate branco Ai meu Deus Ai meu Deus, tá? Como assim? Recheio de mil folhas e cobertura de chocolate branco Tá aqui a cobertura Ansiosa por esse recheio Nossa, velho Muito cremoso Com um pedacinho Nossa, deu um pedacinho crocante de novo Eu acho que é essa casquinha ao redor aqui Meu Deus do céu, viu? Meu Deus do céu Esse aqui superou Nossa Eu amei o outro Mas esse aqui com chocolate branco Ah meu Deus Olha o gordo de vocês Mas eu salvei, viu? Enfim Olha aqui Esqueci até o que eu tava falando Só sei que Ah sim Que o chocolate branco pra mim Eu tenho uma queda pro chocolate branco Então Ah não Agora ganhou de verdade Que tristeza Tô triste Enfim Espero que tenha caído aí na casa de vocês Que aí pelo menos vocês vão conseguir provar essa deliciosidade Porque assim Inacreditável de bom Vamos pro próximo Meia casca de chocolate ao leite Com recheio de creme de pistache Com pistache inteiro E cobertura de chocolate branco Aí esquece, viu? Porque misturar pistache Com pistache inteiro E chocolate branco É a minha queda Olha, ele tem um verdinho Pra identificar e diferenciar do outro Cobertura de chocolate branco E... Ai, o pistache aqui, ó Não sei como mostrar Ah, esse pedaço Pistache inteiro Hum Nossa, eu amo pistache Observem esta maravilhosidade Ele tem um creme de pistache embaixo Chocolate branco em cima E ainda veio pistache inteiro Então quando chega na boca Que você morde É aquela crocância do pistache Misturada com a cremosidade Perfeito Eles estão assim Disputando qual é o melhor De verdade São muito bons Muito bons mesmo E agora vamos para o último Dessa caixinha Que é meia casca de ovo de chocolate ao leite Com recheio sabor Torta de morango E cobertura rosa Então aqui está ele Cobertura rosa Chocolate Bate E... Gente, todos têm o crocante Hum Juro É muito cremoso Um crocante muito bom embaixo Nossa, sério Estou muito apaixonada por esses ovinhos Muito apaixonada Olha isso Juro Está vendo que tem o crocantezinho aqui embaixo? Nossa Está perfeito 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 Você é perfeito Agora vamos para Drinks Mil folhas Com avelã Não, primeiro que essa caixa Eu acho linda, maravilhosa, tá? Aí é um ovo de chocolate ao leite Com recheio sabor mil folhas avelã Duas coisas que eu quase não gosto, né? Mil folhas avelã Três coisas, na realidade E chocolate, né? Olha isso Vamos ver quanto custa Mil folhas avelã Custa 79 reais e 90 centavos Vou abrir juntinho com vocês Este ovo lindo e maravilhoso Olha, eu amo que toda a embalagem Ela é perfeita Para que os ovos fiquem intactos E aí é exatamente aquilo que eu falei para vocês Que eu acho lindo Quando um ovo chega assim, ó Lindo, lindo, lindo Todo bonitinho Esse é pesado Pesadíssimo 400 gramas Ele é pequeno, porém Ele é grosso Vou abrir aqui no meio Para mostrar para vocês A ceninha dela Olha a ceninha Ai, meu Deus Gente, o meu folhas caindo Meu Deus Que delícia Jesus Olha isso Meu Deus do céu Ai, meu Deus Não vou derrubar tudo Porque senão vai ter o crocante Para mim, né Mas olha isso Gente Chocada Nossa, que delícia Ai, minha saliva Vocês não tem noção do cheirinho de avelã Que tem Nossa, eu vou morder bem aqui no meio Que eu não sou boba Não sou boba nem nada Ah Vocês estão demais hoje, viu Nossa Crocante Com os pedacinhos de mil folhas Gosto de avelã Super predominante E esse cremoso Que assim Nossa, sem palavras Olha, eu estou me sujando toda Nossa Senhora Meu Deus Que louco é esse? Tenho nem palavras Assim Como que eu vou ter esse negócio Dentro de casa Impossível Nossa, que perfeição Que perfeição Já que estamos na vibe dos Dreams Vamos provar o de brownie com nozes Que eu já tinha mostrado para vocês Estou salivando só de pensar Ele é um ovo de chocolate ao leite Com recheio sabor brownie com nozes Custa R$79,90 E ele é exatamente o mesmo formato do outro Também tem 400 gramas Ou seja Já sabemos que tem muito recheio por aí, né E assim O outro me surpreendeu muito Vamos fazer a ceninha novamente Porque vocês merecem Vamos lá Tereram, tereram, tereram Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Hummm Nossa Olha os pedaços de nozes Gente, é literalmente brownie com nozes Olha as nozes aqui E é literalmente um brownie dentro Sério Tô chocada Hummm Hummm Nossa senhora Hummm Olha o tanto que é cremoso por dentro Olha onde passou meus dentes Dá pra entender o tanto que é cremoso E ai tem uns pedacinhos de nozes crocantes dentro Ai, juro Que perdição E agora Vamos para os dois Que eu tô super curiosa Pelas coisas que vêm junto Confesso pra vocês E assim Já provamos muitas coisas maravilhosas De boas De deliciosas Mas assim Gente Vem uma bola do Chicago Bills Junto com o ovo Eu achei sensacional Aqui está o ovo Lindo e maravilhoso Por sinal Aqui Nossa que demais Olha que linda essa bola Olha isso Gente Perfeita Olha Nossa senhora Esquece Adorei Adorei Juro Vamos lá né Provar o ovo também Tem a empolgação do brinquedo Que assim Agora teria uma bola dentro da minha casa Pra quebrar os vidros da sala E é sobre isso Porque eu não tenho nenhuma bola em casa Mas agora eu tenho Vamos lá Ah o valor né Chocada que eu achei que era muito mais caro É 79 reais e 90 centavos O ovo com a bola O kit completo Então ele é um ovo De chocolate ao leite E tabletes de chocolate ao leite Também é Ó o tablete de chocolate ao leite É o mesmo chocolate né Vou provar aqui Ó ele vem com o loguinho da Cacau Show E um chocolate impecável Cremoso Maravilhoso O chocolate é muito bom Ó Amo 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 É claro que ficou entre os últimos O que eu mais estava curiosa Que é esse da Capricho com Cacau Show Ele também custa 79 reais e 90 centavos E ele vem com kit de alto Cuidado Eu achei assim Genial Eu não tenho isso Ah eu amei Ah eu amei E aquele negocinho pra fazer skin care Que aí você coloca aqui ó Assim E aí não suja a cabeleira Aí eu vou ficar assim De kit de skin care aqui com vocês Eu e o kit de skin care Eu tô Olha Amei Amei tá Vem um rolinho de quartzo Aí aqui atrás tem um modo de como cuidar da pele Tem todos os movimentos a se fazer assim né De cuidados com a pele De cuidados com a pele De cuidados com a pele Com o rolinho Tururu 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 Chique Chiquérrimo E Claro Ovinhos Rosas Que eu assim Nem amei né O kit é todo rosa Gente tô apaixonada por isso aqui Eu não tinha Agora eu tenho Ha 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 Vamos abrir aqui O ovinho Pra ver como ele é Ele também é um ovinho Recheado de brigadeiro Hum Hum Gente Vocês viram isso? Tanto que é cremoso Olha isso Simplesmente o brigadeiro dentro Ele vem derretido Cremosíssimo Vocês viram quando eu mordi aí né O que aconteceu De tão cremoso que é Nossa Lindo Ai eu amei esse kit Gente uma observação Tem mais dois chocolates Os dois são chocolate ao leite Como a gente já provou aqui juntos Vários chocolates ao leite Já sabemos que é simplesmente maravilhoso Eu vou deixá-los fechadinho Que eu vou doar E Vou abrir este aqui com vocês Por último Que é Uma caixinha com ovinhos de chocolate Recheados Sortidos E custa R$19,90 Olha é um presentinho bem Fofinho Deixa eu tirá-los aqui Ele tem aqui atrás Especificado São três opções Ovinhos de chocolate ao leite Com recheio de trufa de chocolate ao leite Ovinhos de chocolate ao leite Com recheio sabor leite E Ovinhos de chocolate branco Com recheio de trufa de chocolate branco Acredito que esse né Seja o chocolate branco E aí temos que descobrir o laranja E o marrom Nham, 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 nham Olha, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Hum 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 Nossa senhora Que cremoso Gente, juro, muito cremoso Esse é o de leite Olha isso Que maravilhoso Nossa, é muito cremoso Muito, muito, muito Aí vamos para o de chocolate branco Hum Nossa Olha, estão de parabéns, viu Os ovos gigantes são incríveis E os pequeninhos não perdem em nada Muito bom Muito, 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 muito bom E por último vamos de chocolate ao leite Com recheio de chocolate ao leite Aham, aham, aham Aham, aham Eu que colhi aqui Nossa Olha isso Juro Perfeito Nossa, esse recheio Dá para ver que ele é cremoso Nossa, está perfeito Hum Mas enfim, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Quem ficou até o final Comenta a hashtag Páscoa Que eu vou deixar um coraçãozinho para todo mundo Fechou? Beijo, beijo, beijo Amo muito, muito, muito vocês Tchau 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 Tchau